Vamos lá mais um Eu já fiz, se não me engano são 3 quests né, cada totem Eu fiz as quests offline mesmo Tinha porque Ficar fazendo quests, essas quests basicamente é infinitas Você faz uma final você fica Sempre fazendo elas Eu sempre compro Toda vez que eu to passando perto aqui eu vou comprando, vou guardando Já to com bastante lá Minério também Uma barra mesmo de metal tem também Barra de ouro Principalmente de ouro Acabei que fazendo em off Podia ter colocado ali do começo fazendo as mineração Toda vez que eu passo perto da mineradora ali de ouro Acabo dando uma minerada Então vai mãe, vambora Chegar até lá Vamos lá Vou achar o caminho certinho pra lá Parece que ela é em cima Vamos ver Vamos por cima aqui Vamos ver, vamos por cima aqui Brigar curso Vamos lá ursão Tá fracão já Tá fracão já Tá fracão já Bom, aqui eu tentei usar também Forma da besta aqui Mas não... Virou virão não Acabar tendo que upar depois Acabar tendo que upar depois Cadê? É isso ai, não tem ninguém aqui Já tem Ei lobão, vocês vão cair aqui Sério? Não cai nada? Dois inútil É isso ai Por isso que eu não jogo eslovisão Tá ai, terceiro totem Você tem? Isso definitivamente A descrição do totem De Skiorza e Brook Então vambora O que que tem aqui pra gente roubar? Engenheirinho Ai Vambora Frustração demais já Lobisome Vagabundo Lobisome Tá ai, terceiro totem Totem da Forja Inferior? Ah é a Quest Outro totem também Que eu nunca usei também Outro totem também Bom, agora é upar agora esses lobisomem aqui Vamos ver do que ele é capaz O que que acontece? Sai dando um pau em todo mundo ai Fica amiguinho, vem cá velho Ó é muito roubado, esse grito ai Tem até um dano considerável ali Mas sinceramente eu Não é o meu Não é o meu É o tipo de jogo Só as primeiras vezes mesmo quando tiver o jogo ali Você empolga ali de jogar de lobisomem Mas pelo menos eu, eu nunca Só matei a vontade Só e Foi só isso Palmar um ponto Onde eu vou colocar essa bodega velha Tô caçando aqui alguma coisa aqui pra brigar É que foi palma A gente sabe também a apelação Não aguenta nada, tadinho E ai Tem alguém ai? É um bichinho forte Vamos pensar isso mesmo Acertando Vou falar que é fraco não, que o bichinho é forte Mas É mais sem no meio Eu acho que você tem peso Nossa amigo Você vai fazer, você não vai fazer nada Vamos lá, tem mais um aqui pra cima Ele é ruim de subir escada Vamos lá Tem dois Três Vai cá take Eu não vou se alimentar Olha como é ruim esse bicho Sinceramente eu não gosto, não sei se é porque o meu show de jogo é o outro mesmo. Vai, corre! Eu errei! Corre, mulher! Isso aqui é forte essa bichinha, não se cura não, já está difícil de matar. Caramba! Um mamute! Será? Bate forte esse pulo dele, os golpes normais já fortes também. Acertar aquele pulinho dele ali é violento. E esse dragão? Será que eu consigo trazer aqui para perto? Se eu não mugar nas pedras? É o meu amigo. É o meu amigo. Agora é a hora. O problema vai ser a vida, mas mato assim. Está pegando muito controle ali perto. É, mas é o melhor do que eu pensava. A gente tem que bater forte. E esse gritinho também é muito roubado, né? Porque a maioria dos NPCs vão correr de você. É, faltou um pulinho melhor, né? E aí, meu amigo? Ah, eu acho que você não vai dizer isso novamente, não. Corre! Nossa, a armadourinha está resistindo, hein? Corre também! Corre também! Não! Não rendeu não. Cadê você? Ixi, coitado! Não tinha nada de vida! Oh, machadinho! Caralho! Ixi, voou! Ixi, rende nada! Ih, amigo! Não tem jeito, não! Cadê? Eu sei que você estava atirando uma flecha, cadê você? Ah, você está aqui, escondidinho de butuca? Ah! Em vergonha, eu esqueci de ativar o totem lá, pá! Colocar os lobisomem! Mas é nem esse não! Os vampiros, eu gosto! O negócio é... Está normal mesmo! Mas eu não peio ainda! Onde mais? Será que lá dentro tem gente? Vou dar uma chegada lá! Não adiantou nada, hein! Poderia estar ativando o totem! Por que? O que você está fazendo aqui? Talvez alguém faça algo! Não, por favor! Vou ficar apanhando aqui, não! Opa, uma coisa deve ser mago, sem vergonha aqui! Não, não. Eu ia ter matado ela, não me trava não, eu vou morrer, cai fora daqui, calma, respira, é agora enroscou, vocês vão alimentar naquele corpo ali, aí é, vai garantido agora, esse aqui tudo, eu me alimentei já tudo, tem um para cá, pegar ele primeiro, consegui um pouco mais de vida, agora eu consegui um ponto, Cadê? Ahn, bom, para aquela vara para cima, Eu tenho que mirar bastante nele, para aparecer ali, para você se alimentar, vai ser um pouco mais, Eu te achei, mas sem vergonha, te ensinasse a meter fogo em mim, Lambis Goya, Olha, um soldado, está lá matando os caras aqui, Bom, é isso ai, faltou mesmo mostrar os totens ali, mas, não tem nada de especial também não, Bom, está concluindo aqui, a área dos companheiros, Agora vamos, focar no próximo, focar um pouco em casa lá, Então é isso ai, valeu, Falou!